A presença do Lelé sempre foi fundamental, foi o que me dirigiu na vida profissional. No Conselho, mais ainda. Ele foi um dos que mais me impulsionou nessa direção, visando justamente isso, a recuperação da autoridade da profissão. Realmente, o Dr. Lúcio tinha muita admiração pela criatividade do Lelé, na criação de sistemas industriais de construção. Muito voltados para essas áreas de educação, saúde, assistência social. E os meus colegas da universidade me procuraram, sabia da minha amizade com o Dr. Lúcio e tudo, e pediu, será que você consegue uma declaração do Lúcio Costa sobre o Lelé? Aí eu fui ao Rio, aí ele falou assim, o Lelé é o arquiteto que eu gostaria de ter sido. O Lelé me pediu para ir à Fortaleza para escolher um terreno para a gente implantar o hospital. Eu fui para o Ceará, em princípio, para buscar um terreno na beira, mais próximo ao mar, para tirar partido da brisa marinha. Fizemos uma reunião no escritório do Delberg, onde eles me convenceram, ao invés de buscar um terreno à beira mar, um terreno no interior. E com a mudança do aeroporto, essa região ficaria livre para construir prédios em altura também. E eles, os arquitetos cearenses, entendiam que era, vamos dizer, uma área muito importante para o desenvolvimento urbano da cidade. Me fixei em um determinado terreno lá, em torno de 200 por 400 metros. Levei os desenhos e fotografias para Salvador, para o Lelé ver, e ele olhou e falou, ah, tá bom, vamos fazer aí, vamos fazer assim então. E aí, lá fizemos e, de fato, foi muito bom. É o espaço da fisioterapia e hidroterapia, que tem esse grande ar, tem um vão em torno de 20 metros, e é um espaço em que acontecem atividades necessárias aqui ao funcionamento do hospital. E é um espaço muito bonito, como vocês podem ver, bem integrado, que tem toda essa parte do verde, do ambiente muito agradável e generoso. Característica muito marcante do Lelé. E externamente, a gente tem os solários, que são espaços de convívio e que fazem parte também do tratamento da rede Sara. Os pacientes convivem lá, às vezes à noite, tocando violão, eles vão tomar sol lá nesse espaço. Então, é um lugar muito interessante que o Lelé, hábilmente, conseguiu oferecer para a gente. Isso traz uma poesia e faz um diferencial muito grande na questão da recuperação do paciente. Nas obras do Lelé, vocês podem perceber uma integração muito grande com as artes, com o paisagismo. E tudo isso, onde a gente vai no hospital, você pode perceber essa presença dessas diversas formas de mostrar arquitetura e de integrar arquitetura. Você chega, tem uma recepção principal, e aí você tem, por cores, os setores aonde você vai ser encaminhado para ser atendido. Então, isso ajuda também. O Lelé, ao lançar os primeiros estudos do projeto no papel, ele procurou deixar aquela área intocada e empurrou o hospital para o outro lado. E isso obrigou a ter um bloco vertical, o bloco de internação, a parte de hotelaria do hospital, foi feito na vertical. Deixando na parte plana a área de diagnóstico e tratamento, serviços. E no meio desse arvoredo, tinham duas pequenas clareiras. Aí lá nós embutimos a residência médica e a escolinha para crianças. É bem interessante a gente ver a alegria das crianças. A gente tem um parquinho do lado de fora, que elas podem também interagir nesse espaço. Então, tudo isso ajuda no tratamento aqui do Hospital Sara. A sensação é que você não está no hospital. Parece que você está num ambiente menos no hospital. Isso é curioso. Então, a gente está sempre com essa perspectiva de estar vendo verde lá fora, de estar vendo painéis coloridos. É a poesia, a arquitetura com poesia. O edifício é muito espartano. Não há materiais caros, é tudo feito de modo comedido. Mas, naturalmente, não abre-se mão de obras de arte. O Atos Vulcão foi muito presente e é importante para a pessoa se revitalizar. Se alegrar um pouco, alegrar a alma também. O auditório, como todo Sara, ele é pensado para o paciente, para as pessoas que têm dificuldade de locomoção, as pessoas que estão em camas macas, que não têm acesso. Quando nós iniciamos o projeto do Hospital de Fortaleza, nós já estávamos montando em Salvador o Centro de Tecnologia da Rede Sara, que se propunha a realmente construir o prédio inteiro em partes e mandar de caminhão só para montagem no terreno. Então, o Hospital de Fortaleza foi o primeiro hospital 100% realizado pelo Centro de Tecnologia da Rede Sara. Nós não compramos nada de lugar nenhum. Um tijolo, madeirite para fazer forma, nada. Tudo veio pré-fabricado de Salvador, em Fortaleza, nós só montávamos. Então, foi uma obra com perda zero. Tudo que entrava era montado, as peças pintadas já vinham pintadas e já montavam, estava pronto e tudo, sem perda de energia pelos chedes, pelo efeito da convecção, diferença de pressão. E tudo provocava um movimento de ar vertical, um fluxo de ar vertical, bastante interessante, inclusive, para o hospital. Em vez da ventilação cruzada, um fluxo mais vertical, que evita também a disseminação de bactérias. E esse foi o primeiro que nós fizemos também totalmente em meio eletrônico. Então, tanto no projeto quanto na obra, foi realmente um marco importante nessa produção. Quando ainda não existia a palavra sustentabilidade, ele já se aplicava muito a garantia de ter poucas perdas na construção, quer dizer, reduzir a perda de energia, no fim das contas, nas construções, e aproveitar ao máximo a iluminação natural, a ventilação natural. É muito característica na obra do Lelé, o uso da cobertura com chedes. Sob coordenação do Lelé, foram desenvolvidos mobiliário e equipamentos rodantes, inclusive a cama com o quadro balcânico incorporado, que mesmo o paciente tracionado, ele pode se deslocar. É uma obra toda modular, um jogo de montar, um Lego. Lelé é um arquiteto que sempre teve à frente do tempo dele. Jamais abriu mão de entregar o edifício, mesmo por mais espartano que fosse, ser econômico, mas sempre com obra de arte, um paisagismo bem executado, a obra primorosamente executada. Chegar dialogando com a comunidade com o respeito que ela merece. Chegar dialogando com o respeito que ela merece.